E aí, pessoal da Solosfera, tudo bem com vocês? Tite na área dessa vez pra estar falando sobre o Nômades e as tabelas do Nômades. Então, com autorização do Marcelo e comentando também que o material até hoje no Dungeonist está gratuito, tá? Está por zero reais lá, e é um material muito interessante, muito completo, um dos precursores aí do solo em publicação mesmo, né? Sendo vendido, com financiamento e tudo mais, importantíssimo pra comunidade, mas já fiz vários vídeos sobre o Nômades, né? Então dá pra olhar aí no canal, tem playlist e tudo. Então eu queria trazer o que o Nômades tem de tabelas, tá? E algumas tabelas que o Nômades possui são essas aqui, tá? Antagonistas, e pode ver que é bem recorrente do Marcelo colocar opções variadas com uma parte da construção da tabela através do NAIP e a outra parte através da numeração, vamos dizer assim, tá? Então você tem quatro opções iniciais e depois, na realidade, você tem treze opções pra cada NAIP, né? Então é bem variado, né? Parece uma tabela pequena, mas na realidade se a gente for botar um grupo de cultistas, um ou mais cultistas, um poderoso cultista, um inteligente cultista, é uma opção parecida, mas não igual, ok? Então, na verdade, não tem treze opções, né? Ou não tem dezessete opções, tem muito mais, tá? Tem três opções pra cada NAIP. Então aqui a gente tem antagonistas, motivação dos antagonistas, tá? Tabela de armas comuns, armas raras, armas exóticas, coisas estranhas, desde algo bom acontece, algo curioso acontece, algo estranho acontece, algo ruim acontece, com NPC, com personagem, com aliado, com ambiente, tá? Tabelas de coisas extraordinárias nessa pegada também, né? Algo muito bom acontece, algo sobrenatural acontece, algo muito ruim acontece, uma reviravolta acontece, e com os NPCs, com o ambiente, com os personagens e tudo mais, né? Tabelas de condições climáticas, tá? Então tem, ó, durante a manhã, tarde, anoite, terceiro e madrugada, e clima menos, chuva, céu limpo, várias opções também, ó. Quatro NAIPs e três opções. E aqui a gente tem uma tabela que sempre me impressionou muito, que é, você tem quatro NAIPs, aí você tem as, você tem as, a numeração, tá? Aí depois você volta a sacar pra ver o NAIP, e você volta a sacar pra ver o NAIP novamente, então você vai ter uma composição muito louca, como, por exemplo, um humano com cabeça de rato, do tamanho de uma pessoa, inteligente e com percepção extrasensorial. Então a variedade que vai gerar tudo isso aqui, é uma variedade muito interessante, muito grande, né? Então, é uma tabela bem bacana, tem mais dessas, né? A tabela de conflitos de personagem, de novo, tem os NAIPs, a numeração, e outro NAIP pra fechar mais uma composição. Tabela de consequências, tá? Se seus personagens falharem, se não forem rápidos, se não forem, se forem descobertos, se falharem, né? Então, muitas opções, tabela de crítico, tabela de ferimento, né? Dicas pra quanto de dano você pode receber ou curar com determinados itens e situações. Equipamentos comuns, kit primeiro socorro, socorro, usar arma, cartão, caderno de anotação, dinheiro, equipamentos raros, equipamentos exóticos, ou seja, uma coisa muito difícil de se conseguir. Eventos importantes, né? Há um mês houve um assassinato ritualístico, por exemplo, né? Tabelas de lugares na cidade, de novo, uma tabela com NAIP, número NAIP, dá bastante opções, como um habitado, apartamento na periferia, né? No local que você tá, ou um luxuoso bar na periferia, talvez nesse local, próximo desse local. Tabela de lugares estranhos, diferentes, né? Tabela de não foi bem assim, que é quase uma virada na trama, mas não chega a ser, né? Quando algo aconteceu, mas não foi bem como você imaginou, teve uma mudança. Tabela de NPCs humanos, muito bom, tipo, uma adolescente, morador de rua, mulher e quieto, né? Quieta. Então, dá pra gerar muita coisa com isso. Tabela de objetivos finais, muito bom, né? Resgatar e recuperar uma pessoa. O objetivo final tem ligação com o conflito de algum personagem. Então, de novo, uma tabela que parece pequena, mas que gera dezenas de possibilidades. Literalmente, dezenas de possibilidades. Essa aqui você saca duas vezes a carta, né? Então, você tem três opções aqui, mais três aqui, mais quatro aqui, tá? Tabela de objetivos imediatos, que é de objetivo final, né? Aquele grande objetivo. Um objetivo rápido. Aqui tem tabela de problemas, também. Relações entre personagens, tá? E aqui tem uma ideia. Tabela de revelação de aventura, né? Tabela de revelações para uma aventura de aventura, né? Então, a gente tem aqui, ó. Tabela de revelações de um tipo de estilo mais... De um estilo mais de ação, né? O que isso poderia rolar no início do... Da... Da ação, né? Uma complicação. Quando tá... Então, você divide em atos, né? Em quatro ou cinco atos, e você pode sacar uma carta para ver o que está acontecendo, né? Uma base de horror, da história. Uma base de mistério. As reviravoltas propriamente ditas, tá? Revistando um humano, caso você, né? Acha alguém morto, ou caído, ou desmaiado. Tabela de táticas de combate agressivo. Então, tem muitas pessoas que perguntam... Nossa, como eu vou saber? Como o meu inimigo vai me atacar? Mas eu não quero controlar ele, né? Porque senão vai ficar muito, tipo... Eu controlando os dois personagens. Eu posso roubar indiretamente para mim. Então, cara, tá aqui. O Nômades tem uma tabela grande, né? De novo, com quatro opções. De inimigo avança, inimigo aguarda, né? E, ainda, todas essas três opções, certo? Táticas de combate de um personagem cauteloso e de um inexperiente. Vulnerabilidades e resistências, também, né? Já não se usaria tanto. Mas, então, aqui a gente tem... Colocar na capa lá, né? Então, aqui a gente tem um cem número aí de tabelas, né? Que podem te ajudar, certamente, para um evento mais urbano. Ajuda bastante, tem muito caráter urbano. Muito na questão de um ambiente pós-apocalíptico. Tem muito de você achar, passar no meio de um prédio para chegar num lugar, né? Você ter um carro abandonado, ter uma explosão num lugar. Então, tem muito disso. Mas, também, pode ser usado nesse sentido de urbano mais atual. Um urbano mais... Até um pouco... Até uma pegada mais cyberpunk. Também alguma coisa dá para usar, né? Alguma coisa de terror, mas sem poderes, também, daria para usar. Então, o Nomads tem todas essas tabelas aí. Aproveitem. Está aí, né? Aproveitem que está por zero reais. Então, fica aí a dica, gente. Um abraço e... Falou! Tchau! 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 Obrigado.